Pensa naquela lua, naquela lua, naquele calor que Deus manda lá do céu, gente, muito calor nesse Japão, calor típico japonês, gente, vocês acham que, vocês imaginam que o Japão só faz frio? Não, gente, faz calor e muito. Estou aqui na frente do Mega Don Quixote, aqui na cidade de Anjo, eu vim aqui porque a Lenara precisa comprar um produto de cabelo, aqui é mais barato, e vim dar uma volta, aproveitar aqui hoje o final de semana, então sempre tem alguma coisinha em outra, e é bom pras crianças se distraírem também, sair um pouco de casa. Vou mostrar pra vocês aí, gente, um vlog aqui no Mega Don Quixote, já mostrei vídeo aqui no Mega Don Quixote pra vocês, mas no Japão sempre tem coisa nova, gente. Bora entrar aqui, gente, no Mega Don Quixote aqui da cidade de Anjo, gente, estamos entrando aqui, várias máquinas aqui, mas o Don Quixote lá embaixo, um desses arriscados aqui. Pessoal, aqui ó, Guaraná Win, Guaraná Win, 1428, vem isso, pessoal, vem em 6, 6 unidades de 2 litros, pessoal. Pepsi aqui também por 108, 108, gente, barata Pepsi. Eu amo o Don Quixote, gente, eu amo o Don Quixote, o Don Quixote é tudo de bom, variedade, muita variedade, gente, e vende tudo, tudo que você quiser, tudo que você quer achar, tem no Don Quixote aqui, pessoal. Você fica louco, tem muita coisa pra você ver. Aí, gente, carvão pro churrasco, 6 quilos de carvão, 590, pessoal, olha, o carvão vem assim no Japão, na caixa de papelão. O que eles acharam aqui, gente? Joga, Nick, joga, aperta, aperta, o que você quer? Meu Deus do céu. Vai, Nick. Bota a maquininha, gente. Meu Deus do céu. É um verãozão aí, ó, várias, várias piscinas pra você escolher. Olha essa piscina aqui do unicórnio. Aí, Rafa, do unicórnio. Sabia que ela ia gostar. Sempre me pedindo os vídeos pra mostrar em relógio, gente. E hoje eu vou mostrar pra vocês em detalhes alguns relógios aqui dessa loja, aqui no Don Quixote, gente. Vou mostrar em detalhes alguns, tá, pessoal? Relógio pra vocês, que eu quase nunca mostro nos vídeos, gente. Então, chega junto aí pra vocês verem em detalhes esse relógio aqui dessa loja. Aí, gente, relógios analógicos. Hum, mídia em Japão, né, gente? Isso aí, ó. Olha. É da relógio chique, hein, pessoal? Olha isso aqui. 17 mil, gente. 18.700 com encosto. Mas eu não conheço essa marca aqui, ó. Daniel E. Douglas. Mauro Girardi, também não conheço. Tem uns Smart Fit. Parece um Apple Watch, mas não é. Tem outros aqui também. Eu conheço essa marca aqui, pessoal, da Garmin. Não é analógico. Tudo digital. Outros e lojas aqui. Ah, Citizen. Isso aqui, aí sim, pessoal. Chique. Loginho da Citizen. Tem isso aqui, ó. Outrícia por 30% de desconto. Made in Japão, ó. 15.400. Esse reloginho aqui. Fitbit. Tem uns aqui, ó. Japão Brands, Citizen. Baratinho, ó. 4.990. Tem mais uns outros aqui. Aqui, ó. Da Seiko. Essa marca também. Famosa, hein, gente? Pra esse aqui, pessoal. 80.000. Esse aqui, ó. Made in Japão. Chique. Esse relógio demais, hein, pessoal? Aqui, ó. Esse relógio. Desse Smart. E tem outras lojas aqui também, gente. Aqui, ó. 75% de desconto. Relógio da Diesel, pessoal. Da Mini. Relógio do Carros. Que lindo. Esse é o relógio da Disney, pessoal, ó. 1.480. Tem os outros aqui. Hello Kitty. Made in Japan. Ó. 1.500, pessoal. Tem uns relógios da Gucci aqui. São mais caros. Esse aqui, gente. Com 58% de desconto. 54.780. Então, o imposto, né? E tem uns femininos aqui. Esse com 48%. 43.780. Mais, pessoal, aqui, ó. Relógio da Calvin Klein. Calvin Klein, gente. Não tá caro, não. 11.000, gente. Relógio da Calvin Klein. Ó o outro lá. Da Calvin Klein. 13.000. Não tá caro, não. Não tá caro, não, gente. Mais relógios. Tem Nadidas. E tem outras marcas aí também, pessoal. Olha isso aqui. 3.000. 3.000, gente. Esses chinelos aqui, pessoal. Da Nike, da Coca. Olha isso aqui. Cheguei mesmo, hein. Ó. Cheguei isso, hein. Olha isso aqui da Coca, gente. A cara da Coca isso aqui. Vários chinelos da Coca. Olha aqui. Vem até na caixinha. E vem aqui, ó. O que que é isso aí? Uma carteira, uma bolsinha. Quanto que é isso aqui? Não tô achando o preço. Não tem preço? Não achei o preço não, bicho, ó. Vários chinelos aqui. Da Coca, qual? 990 só. É lógico que você não sabe pra onde olhar. Tem pra todos os gostos. Não é que a loja que só vai, só agrada a mulher. Não. Agrada a mulher, tem coisa pra homem também. Então, a Lenara, por tanto, eu já vou pro outro, gente. Essa parte aqui, a parte de eletrodomésticos, a Lenara ainda não passou por aqui. Eu vim gravando na frente, né? Eu achei esse forninho aqui muito bom, gente. Pra quem gosta de fazer bolo aqui no Japão. Não é caro, ó. R$19,800. Da Hitachi. Marca muito boa, gente. Forninho. Olha aqui, pão. Fazer bolo. Aqui no Japão quebra muito galho aqui, gente. E é fogões aqui no Japão. A maioria são duas bocas. E eu achei esse aqui, três bocas, né? Três bocas, R$17,000. R$17,000 ienes, não. O que é R$17,000? Kichininiwaru. R$74,800, gente, esse fogão. R$74,800. Meu Deus do céu, que caro. Aqui, ó. Forninhos, fogões. Tem uns liquidificadores aqui também. Tem processadores. Os mixers, né? Aqui no Donk é tudo misturado. Aspiradores de pó. Tem uma máquina. Máquinas de lavar roupa. Tem uns frigobares ali. Aspiradores de pó também. Aspiradores sem fio. Assentos sanitários de privada, gente. Esses famosos assentos do Japão com comandinhos, ó. Ó, aí, ó. Modo bidê, né? Lavar o bumbum. Aí, gente. O Japão usou muito esses vasos sanitários elétricos, né? Esse aqui, por exemplo, na promoção, por R$15,800, gente. É só a tampa, tá, gente? É só o assento. R$15,800 é interessante. Mostra aí, Nuno. Escreve aí, Nuno. Calma aí. Ó, você escreve, né? Escreve. Aí, apaga aí. Só aperta o botão. Que legal, né? Não, e R$500,00, velho. R$500,00, gente. Muito barato. Que legal. Muito barato. Já começou as Olimpíadas. Vocês aspiram a cobertura das Olimpíadas, pessoal? Começou. Eu tô acompanhando pela televisão também as Olimpíadas. Normalmente não gostei nem em jogo, né? Então, vamos acompanhar todo mundo aí e torcer pelo Brasil nessas Olimpíadas. Esse aqui é típico do japonês, gente. Doritos, gente. Teriyaki. Ó, limitado. Gente, eu tô levando um pra experimentar. Doritos de Teriyaki. Made em Japão, hein? O saldo da brincadeira. A gente, é difícil ir em algum lugar e não comprar nada, gente. Mas, igual a Renata falou, a gente comprou bastante coisa que precisava. Mas, isso aqui é o mais especial, gente. Que é o Doritos de Teriyaki, mano. Coisa de Japão mesmo, hein? Eu nem tinha visto isso. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que eu fiz com carinho pra vocês. Que onde eu vou, eu levo vocês comigo, certo, gente? Não dê oportunidade de entrar dentro da sua casa, pessoal, dentro do seu celular. Se inscreva no nosso canal e não perca nenhum vídeo mais nosso, pessoal. E, por favor, se você chegar até o final de vídeo, e deixa o like, pessoal, que não precisa nada. É de graça e ajuda muito a nós. Até o próximo vídeo. Vamos lá também.